Hoje é o último dia do desconto no curso Como Fazer Sucesso no YouTube e também no curso Como Ganhar Dinheiro com o YouTube. Corre que ainda dá tempo, clica aí nos links que estão na descrição. E aí pessoal, aqui é o Leo, bem-vindos ao TechNewsYT. Nesse quadro eu trago notícias sobre YouTube e também sobre YouTubers. Vamos lá para a notícia então. Recentemente eu estava navegando no site do All e encontrei uma notícia bem bacana. Eles fizeram uma matéria com um YouTuber que hoje tem milhões de inscritos. Foi feita uma entrevista também em vídeo. Tudo bem feito. E nessa matéria, conta para o que a história do cara, ele jogava futebol. O sonho dele era ser jogador de futebol profissional. Como ele não tinha, vamos dizer assim, a altura necessária, ele acabou indo para o futsal. Ele não tinha a altura necessária para o futebol de campo. E ele foi para a Europa e tudo mais. Mas acabou não dando certo e ele retornou ao Brasil. E os pais dele falaram assim, se você quer trabalhar com YouTube, se quer viver disso, trabalhar com isso somente, você tem um ano para que isso dê certo. E aí ele começou a investir e hoje o canal dele tem mais de 5 milhões de inscritos. Eu estou falando do Resende Evil. O cara tem uma empresa somente para produzir o conteúdo para a internet. Tem várias pessoas trabalhando com ele. Realmente é um caso aí de sucesso. E achei a entrevista bem interessante. Independente se você gosta ou não do cara ou do conteúdo dele, eu achei a história bem bacana. Se você quiser ver o post completo, eu vou deixar o link aí na descrição. Lá tem entrevista e tudo mais. E acredite se quiser. Uma mãe de uma adolescente ficou 9 horas. Não é 9 minutos, nem 90 minutos. 9 horas em uma fila para pegar um autógrafo de uma YouTuber. A YouTuber VTube, que lançou um livro, fez um evento em um shopping em São Paulo para lançar o livro oficialmente. E vários fãs foram lá para pegar a assinatura e tudo mais. E uma mãe resolveu ficar quase 10 horas para pegar o autógrafo dessa YouTuber. O autógrafo para a filha dela de 10 anos. Bom, se você não conhece essa YouTuber, ela ficou bem popular nos dias atrás por ter errado o nome de um pintor bem famoso. Mas é isso. Esse foi o Tech News. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo Tech News YT.